Pessoal, agora nós vamos fazer a revisão de contratos administrativos. Ela diz que após um processo licitatório, a União, por meio do Ministério das Cidades, firmou o contrato com a Sociedade Empresária Alfa para a reforma de um edifício. Olha só, guarda aqui que são quatro andares que tem esse edifício que vai ser reformado. Um mês após o Ministério, com as devidas justificativas, de forma unilateral, resolveu alterar o contrato, pois concluiu que era necessária a modificação do valor contratual em razão da diminuição quantitativa do seu objeto na ordem de 50%. Haja vista que apenas tem interesse na reforma de dois andares do edifício. Ou seja, eu vou alterar de forma unilateral, independentemente da vontade da outra parte, eu nem consulto a outra parte e vou diminuir em 50% o objeto do contrato. É isso que está acontecendo aqui. E o que a gente quer saber é se essa empresa é obrigada a aceitar essa diminuição desses quantitativos ou não. Para vocês entenderem, eu vou fazer uma breve revisão da nossa lei de listações na parte de contratos. Alguns pontos que costumam aparecer bastante em prova. Primeiro em relação aqui aos tais dos contratos verbais. O que é o contrato verbal? Contrato verbal é aquele contrato que ele não é assinado, você combina ele de boca. E aí a questão é a seguinte, pode ter contrato verbal na lei de licitações? A regra é não. Em regra, a lei de licitações considera que é nulo os contratos verbais firmados com a administração pública, tá? Então, em regra, você não pode ter contrato verbal. Quando que nós podemos ter contrato verbal? Nós podemos ter contrato verbal até 10%, não é mais 10% porque hoje eles fixam de forma expressa. Você pode ter contrato verbal para pequenas compras de pronto pagamento até o limite de R$11.441. Deixa eu colocar aqui na tela para facilitar a anotação de vocês. Então, o limite é esse que vai aparecer no quadro para vocês, R$11.441. Literalmente, a lei coloca como R$10.000. Mas como tem aquela regra de fazer atualização anualmente, hoje está em R$11.441. Eu recomendo que você guarde os dois valores, porque tanto o valor A quanto o valor B pode aparecer na prova. Eu já vi os dois aparecendo. O valor de R$10.000 é original, R$11.441 é o valor atualizado. Segundo ponto, quando que eu preciso de instrumento de contrato? O instrumento de contrato é aquele contrato formalizado. Em regra, eu preciso do instrumento de contrato, exceto quando se tratar de dispensa em razão do valor, aquelas dispensas de até R$50.000 e até R$100.000, respectivamente, e também quando não houver obrigações futuras. Então, quando você não tem nenhum tipo de obrigação futura, você também não precisa do instrumento de contrato. Outra parte importante são as tais cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? São aqueles poderes, aquelas prerrogativas especiais que a administração pública possui. Alterar unilateralmente, aplicar sanções, fiscalizar a execução do contrato. Tudo isso são exemplos de cláusulas exorbitantes. O que eu destaquei aqui para vocês é essa história do dois meses. Por que dois meses aqui? Existe uma regrinha que a gente chama da restrição à exceção do contrato não cumprido. O que é restrição à exceção do contrato não cumprido? Se você não cumpre uma obrigação contratual, um contrato firmado entre particulares, se o lado A não cumpre a sua obrigação, o lado B, de imediato, pode deixar de cumprir a sua parte. Nos contratos administrativos, isso não pode. Se a administração deixa de cumprir a sua parte, o contratado tem que aturar os atrasos da administração. Por até quanto tempo? Até dois meses. Na antiga lei, esse prazo era de 90 dias. Na nova lei, esse prazo é de dois meses. Então por até dois meses tem que aturar os atrasos da administração. Outra regrinha é a regrinha da nossa garantia contratual. Você pode exigir garantia nos contratos administrativos. Em regra, o limite é de até 5%. Se houver riscos relevantes e alta complexidade, até 10%. Se eu empresto um bem para o contratado, eu acrescento o valor... Se eu empresto um bem para o contratado, eu acrescento o valor... Se eu emprestei essa caneta, então ele vai me depositar o valor dessa caneta como garantia contratual. E quando se tratar de obras e serviços de engenharia de grande vulto, eu posso exigir que a garantia seja prestada como seguro-garantia e eu posso colocar o valor a até 30% do valor do contrato. Para obras e serviços de engenharia de grande vulto, pode ser de até 30%, tá? Ok, e a regrinha sobre a alteração do contrato? O que vocês têm que entender é o seguinte. Eu posso alterar o contrato de forma unilateral? Posso. Qual que é o limite da alteração? O limite da alteração é de até 25% para mais e 25% para menos. No caso específico de reforma de edifício e de equipamento, a alteração para mais pode ser de até 50%. Aí, professor, na questão, ele falou justamente de 50%. Então, a questão, isso que a administração fez, pode fazer, né? Não. Por quê? Porque para reforma de edifício e de equipamento, eu posso alterar o para mais em até 50%. Mas o para menos continua no limite de 25%, que é a regra geral da lei de licitações. E olha o que está acontecendo nesse caso. Eu tenho uma alteração para menos. Para menos, o limite é de até 25% em qualquer hipótese. Para mais é que eu tenho o caso especial de 50%. Então, voltando aqui para a resolução da questão, ele não é obrigado a aceitar essa alteração. Porque o limite para redução seria de até 25%. Olha o que é que fala a letra A. Será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Esse é o gabarito. O limite que ele pediu de 50%, ele não precisa aceitar. O máximo que ele aceita é até 25%. Será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, a supressão pretendida na ordem de 50% do valor inicial do contrato, por se tratar de reforma de edifício. Aqui é a pegadinha. Para menos, seria só até 25%. Só para mais, que seria até 50%. Não será obrigado a aceitar qualquer supressão quantitativa. Não existe essa história de qualquer supressão, porque ele tem que aceitar até o limite de 25%. Até 25% ele tem que aceitar. Não será obrigado a aceitar qualquer supressão quantitativa do valor do contrato, mas pode voluntariamente fazê-lo. Errado? Se é até 25%, ele tem que aceitar em qualquer situação. E será obrigado a aceitar a supressão pretendida em qualquer percentual. Não, não é em qualquer percentual. O limite aqui seria de 25%. Então, gabarito letra A na questão número 1. Avançando mais um pouquinho, outra questão. Questão sobre as sanções agora. Em janeiro de 2022, o Ministério Público Delta, o Ministério Público Delta, após processo solicitatório, contratou a sociedade empresária Alfa para prestação de serviços. Ocorre que a sociedade deu causa à inexecução parcial do contrato. E em seguindo as regras da Lei 14.133, após o regular processo, não se justificando a imposição de penalidade mais grave, será aplicada a sociedade empresária Alfa a sanção administrativa D. Aqui eu vou trazer para vocês a lista de exceções da nossa Lei de Licitações. Quais são as penalidades previstas na Lei 14.133? Advertência, multa, impedimento de listar e contratar e declaração de inidonidade. Na ordem de gravidade, a advertência é mais simples, a declaração de inidonidade é mais grave. Outro ponto importante, a multa é a única que pode ser acumulada com as demais penalidades. Advertência e impedimento não dá para acumular. Impedimento e declaração de inidonidade não dá para acumular. Só a multa que eu posso acumular com qualquer uma das demais. Eu posso ter advertência mais multa, impedimento mais multa, declaração de inidonidade mais multa. A multa é a única que dá para acumular com as demais. E uma coisa que aparece bastante em prova são as diferenças entre o impedimento e a declaração de inidoneidade. Qual que é a diferença desses dois? Elas têm três diferenças. Diferença número um, o alcance. O impedimento se aplica somente no ente da federação em que houve a irregularidade. Por exemplo, se foi no município X, a penalidade vale só para o município X. Se foi no estado gama, vale só na administração do estado gama. Se foi na união, vale só para a união, mas não vale para os estados e para os municípios. É só naquele ente da federação. A declaração vale para todo mundo. Se ele comete uma infração lá no município Alfa e é punido pelo município Alfa com declaração de inidoneidade, ele não pode licitar no município Alfa, nos demais municípios, nos estados e nem na união. Não pode licitar em toda a administração pública. Então a declaração de inidoneidade tem um alcance mais amplo. Prazo, segunda diferença, o prazo. O impedimento vai até três anos. A declaração é de três a seis anos. Ou seja, um vai até três, o outro começa do três e vai até seis. E por fim, a competência para aplicar. O impedimento, a lei não diz quem aplica. A declaração de inidoneidade, a lei define quem pode aplicar. Ela define uma competência exclusiva de ministros de estado, secretários estaduais e municipais, autoridade máxima de autarquia ou fundação, se for o caso, e o equivalente nos demais poderes. Ou seja, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Então a lei define quem que pode aplicar essa penalidade, no caso da declaração de inidoneidade. Agora vamos voltar para a nossa questão. Olha como essa questão é tranquila. Censura não é penalidade prevista na lei de licitações. Então você já sabe que não é a letra B. Impedimento de licitar e contratar no âmbito do Ministério Público do Estado pelo prazo de um ano. O prazo não bate, porque o impedimento do prazo seria de até três anos. E também não bate o alcance, porque Ministério Público é só um órgão e ele vale em todo o ente. A penalidade seria para todo o Estado Delta. Valeria no âmbito de todo o Estado e não só no Ministério Público. Todo o Estado Delta, ela não poderia participar da licitação. Impedimento de licitar e contratar no âmbito do Estado Delta, aqui está certo, porque o impedimento vale em todo o ente. Então é o Estado Delta. Mas o prazo está errado, porque o prazo seria de até três anos, se fosse aplicar a penalidade. Eu não estou nem olhando para a infração, eu estou olhando só as características da penalidade. A infração também teria um impacto aqui nessa questão. E declaração de inidoneidade para licitar? Declaração de inidoneidade é uma penalidade grave. Veja só, com qualquer órgão público, pelo prazo máximo de cinco, o prazo aqui seria de seis anos e não de cinco, tá? Sobra, só pela ordem, só pelas características de cada alternativa, só sobra a letra A, que é o nosso gabarito. E como há uma inexecução parcial, a lei prevê justamente a advertência para inexecução parcial. Então, gabarito alternativa A na questão de número dois, tá? E essa aqui é essa nossa revisão bem rápida de contratos administrativos. Tem muito mais coisa de contratos. Mas só para a gente dar uma revisada, esses tópicos são os fundamentais. Até breve. Tchau. Tchau.